Fala aí pessoal, tudo bem? Olha a informação que a Caroline, namorada do Figueiredo, falou que depois do amistoso contra o Inter Miami, o atleta Figueiredo chegou embriagado e ela teve que cuidar do Figueiredo. Ela em determinado momento disse que o amava e ele respondeu, eu também te amo, nenê. É, o nenê não sai da cabeça do Figueiredo, será que só tá na cabeça do Figueiredo ou já tomou conta do coração do Figueiredo? Deixa aí sua mensagem, torcedor vascaíno, o que você acha, Figueiredo está apaixonado pelo nenê ou é só trabalho?